Hip, vocês dizem hop, hip, hop, hip, hop Quando eu disse é hip, vocês já vão dizer hop, hip, hop, hip Vem geral, vem, uou, 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 uou Vai lá, falou que você não janta, eu não deixava É agora, hein, agora eu não deixava Falou que eu não janto, então não vai faltar assunto Incompensa, só não janta esse cara que janta muito, cara Aí, eu já prossigo Vou te atacar sim porque você é meu amigo Ah, não é o meu amigo porque é o inimigo Porque é batalha truta, então é guerra de conflito Não adianta ficar assim no pudor Você é MC ou você é um ator? Ué, mas eu tô imitando o Serra, mano, na Batalha do Galo Agora tá bravinho, agora ele tá todo bravo Mas ó, se liga, mano, aqui eu tô sereno Fala pra mim, meu chapa, como é provado o seu veneno Aí, Thiago, ele quer me imitar Sede tá muito desesperado pra ganhar Aí, demorou, a casa cai Cê quer ganhar do bico, então você imita o pai Só que cê tá correndo faz tempo e esse é o proceder E nesse tempo eu ganhei bem mais galo que você Então vai tomar no cu Aí, eu sou bobão Ah, ele tá ficando putão Tá ligado, truta, nessa imã e você já se fudeu Cê tá ligado, truta? Você é cuzão Mas vai no Instagram e pergunta quem que é o bicampeão Nossa, parabéns, é você Mas a pior pergunta, quem que tá apanhando? Você, de novo Da hora, o vacilão Seu pau no cu, cê é um puta de um cuzão Tá imitando não, porque eu tenho o argumento E não rimaria você, você nem fudendo Cê tá ligado, truta, que deixa eu te indagar Porque eu tenho vocabulário e muita rima pra passar Barulho pro primeiro A batalha é do rap e do galo Quem pinta a gangue, o que vocês querem ver? Sangue Rima alto fazendo favor O cara ali puxou no grau e fez um bololo Cê tá ligado, truta? Mas cê rimou caô Cê tá serão? Cê tá ligado? Cê se fudeu Em questão de ser palhaço, você foi melhor que eu Nossa, igual meu mano aqui na improvisada Vou te queimar aqui na rima Vai virar uma palhaçada Mas tá de boa, meu truta Você não é triste, paileiro Ganhar de você, difícil é achar agulha no paeiro Da hora, não é agulha no paeiro Porque o meu paeiro sempre acaba no cinzeiro Cê tá entendendo, truta? Olha só na pista Não é fogo em mim e sim fogo nos racistas Caba no cinzeiro, mano, pra mim cê é um vacilão Eu tô fumando, mas não é no cinzeiro É no pulmão, se é que cê entende, chapa Aê, vacilão Você é fraco, não entende, ideia é trocação Mas eu falei paeiro e isso é hate Tá ligado, truta? Olha só que você não entende Não é hate e esse é seu fio de aqui no bang Quer ganhar de mim? Então te dou umas oito chances Oito chances? Nossa, essa rima foi criativa Pena que não teve falta aí na iniciativa Mas tá de boa, mano, cê quer falar de idola Cê é fraco, vai de ré porque foguete não decola Foguete não dá ré, cê tá entendendo Bagulho é louco, truta que eu tô desenvolvendo Que pauta, que pauta, não tem descalzo Se não me dá pauta, eu vou resolver no palco Vai resolver no palco, se liga, eu falo assim Cê quer resolver no palco, não resolve o melinho Mas se liga, que a tua cara agora vai no asfalto Resolver aqui em cima, não é só gritar, fala alto Uma soma de palma pro segundo round Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau